O Brasil é um colosso Merece ser um santo Aquele que nos fez santo O pai da aviação Mostrando pro mundo inteiro Os feitos de um brasileiro Que é nosso grande irmão Me sinto muito orgulhoso E vivo em pé jubiloso Porque nasci brasileiro Eu falo isso e garanto Que o meu país é mais santo Que existe no mundo inteiro A nossa felicidade Vai ficar na eternidade Pois nem o tempo desfaz Aqui reina a alegria Existe boa harmonia No Brasil, terra de paz Por todo lado que eu ando Eu vejo gente falando Que não tem comparação Até a mulher brasileira Também já segue carreira Nas asas da aviação Não temem a própria morte Enfrentam a dura sorte O militar e o servir Agora desde o sul ao norte Pra ser o país mais forte Tem asas para o Brasil A nossa forte aviação Orgulho desta nação É a grandeza de um povo E nenhum outro país É no mundo mais feliz Do que esse Brasil novo Louvada seja a perícia Da mocidade patrícia Que curta uma aviação E assim encher de glória O nome que está na história O Pai da aviação O Pai da aviança E assim encher os detalhes No Brasil